Bom dia, galera! Hoje eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui. Vou mostrar pra vocês o caminho até chegar na escola, uma caminhada mais ou menos de 20 minutos. E vou mostrar um pouquinho da Grifit em Corco pra vocês também, o pessoal que estuda lá. Vamos lá! Olá, galera! Estou aqui na Grifit em Corco e hoje eu vou mostrar um pouco da escola e do pessoal que estuda aqui pra vocês. Vamos lá! Gente, agora vamos ver como que são as nacionalidades aqui. E tem um grupo aqui conversando e vamos descobrir de onde eles estão. Oi, galera! Eu posso perguntar alguma coisa? Onde você está, por favor? Eu sou de Malécia. Malécia. Eu sou de México. México. France. Eu sou de Puerto Rico. Puerto Rico. Brasil. Brasil. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. 5 diferentes países. Eu quero que vocês conheçam a Maria. Ela faz inglês aqui na Grifit. E Maria, fala um pouquinho de você, que é gente, a sua idade. O que você acha? Se você acha que tem idade pra começar a intercâmbio, pra aprender uma nova lua ou um outro curso em outro país. Meu nome é Maria, eu tenho cinquenta e oito anos. Cinquenta e oito anos, gente. Cinquenta e oito anos, gente. É, tenho três filhos adultos, né? Tenho três netos, eu tenho muito maravilha. No começo, pra mim, foi difícil, porque eu não falava inglês, eu não falava nada. Você pensa em desistir? Embora? Lava e embora? Não. Não, eu nem no momento nunca. E outra pergunta é, você sentiu algum preconceito? Não. Então, você, quantos e oito anos, cinquenta e oito anos, não. E a gente dá muita vontade de entrar, porque agora é horário intervado, então tava muito barulho. Mas pra continuar, a gente tava falando sobre preconceito. Então, Maria, você falou que você não sentiu. E como é que foi você com a Grifit, Maria? O que você tá achando da escola, o suporte que eles dão? A Grifit, pra mim, foi maravilhosa, tá sendo maravilhosa. E a diversidade, desculpa, e a diversidade de nacionalidade? Você achou que você tem essa muita gente de outros países? Sim, isso é maravilhoso. É. Eu acho isso fantástico, porque agora eu sou francês e menina da Alácea, né? E tem uma menina da Turquia, que chegou agora, então a gente não fala português nessa aula. Sim, não fala português. A professora é maravilhosa, todos eles são maravilhosos. Eu passei, acho que com uns quatro, cinco professores e pessoas, excelente. O Ed, que é o nosso, ele é fantástico, ele sempre foi muito fantástico também. Atenciou, não é? Atenciou, muito bom. Gosto muito dele. Aliás, a escola inteira, adoro, gente. Olha, eu venho pra cá e meia pra Grifit, eles são maravilhosos. Então, só pra terminar, um recado pra quem quer vir, mas tem medo por conta de idade. Fala aí, Maria. Gente, não tenha medo. Venha, só se atingir. Ou vem com medo mesmo. Ou vem com medo mesmo, porque eu venho com medo. Eu venho com medo e eu... Todo mundo. Todo mundo. E aqui, olha. E sobrevivemos. E sobrevivemos. E é isso, gente. A gente pode conhecer um pouquinho da Maria, pra você que tem dúvidas se você vai viver ou não, porque você tem X idades, tem X anos, aqui tá o exemplo. Tá bom? Obrigada. Obrigada.